O saguão da Câmara Municipal de Araraquara se transformou há algum tempo, e você já sabe, em um local para manifestações artísticas também e um local de exposições. Inclusive, uma delas está acontecendo nesse momento, o doutor Frederico de Marco, o manda-chuva. E nós estamos aqui com o Ronesier, ele é o curador, trazendo notícias importantes para você. Ronesier, qual é a finalidade desta exposição aqui na Câmara? Bem, Wagner, a principal é mostrar que não só Araraquara, mas o Brasil deveria se orgulhar do doutor Frederico de Marco por todas as façanhas que ele fez e foi quase esquecido. Então, em maio, nós fizemos uma primeira exposição e dessa vez temos novidades, que são os materiais originais doados pela sobrinha dele, viva e com 100 anos de idade. E uma outra novidade também, porque em maio falava-se do livro Mandar Chuva, que anunciava sobre as guerras climáticas do futuro. E agora nós temos o general Mourão, vice-presidente da República, alertando toda a sociedade sobre guerras climáticas, mataremos e morreremos pelo clima. Então, quem quiser saber mais sobre isso, visita a exposição. E o que é que tem aqui para o pessoal ver? Nós temos vários documentos de época, temos o próprio livro onde descreve tudo isso, fotos originais, toda a relação de como que isso tudo que eles falavam no passado, sobre guerras climáticas, mudanças climáticas, manipulação climática, documentado aqui para quem quiser assistir. Rapidamente, o que é que as pessoas precisam saber para conhecer um pouquinho deste cientista? O primeiro passo é exatamente cobrar do poder público, cobrar da imprensa a divulgação sobre esse cientista. Porque fala-se muito sobre os cientistas do exterior e nós não temos um estímulo para o jovem brasileiro se interessar pela ciência. Então, nós pretendemos que em breve tenhamos uma exposição permanente no Centro de Ciências da Unesp e para que todos tenham a chance de tomar um gosto, pelo menos para as crianças, tomar um gosto pela ciência. Tá bom, muito obrigado. E nós estamos aqui com o professor Rodrigo, que é o supervisor do Centro de Ciências aqui da Araraquara e vai trazer informação importante com relação a isso que o Ronesia acabou de falar. Você podia contar para a gente mais detalhes sobre essa exposição permanente? É isso aí. A gente ficou muito feliz quando nós fomos procurados pelo Rony com esse material riquíssimo que ele tem sobre o Frederico de Marco porque o nosso Centro de Ciências é um museu de divulgação, é um espaço para receber os jovens, as famílias aqui de Araraquara e lá nós temos um acervo muito grande de química, de física, de mineralogia e também sobre história de ciência. Então, falar e fazer uma exposição sobre o Frederico de Marco é uma coisa muito importante porque os jovens da cidade, muitas pessoas não conhecem quem foi o Frederico de Marco, o que ele fez para a ciência, o que ele fez nas invenções dele. Naquela época de 1940, quem pensava em pegar um avião, subir aos ares e jogar um sal que promovesse precipitação, fizesse chuva, né? Então, o Centro de Ciências recebe hoje, em média, 3 mil alunos por ano da rede aqui de Araraquara e esses alunos vão poder passar por essa exposição permanente e conhecer um pouco sobre a história do Frederico, as invenções dele. Então, vai ser um espaço lúdico e também que traz, remete à história de Araraquara e também a importante participação do Frederico de Marco nesse contexto da ciência mundial até certo ponto esquecido aqui na nossa cidade. Mas, no resto do mundo, ele é até cultuado. Muito cultuado. Até hoje, muitas das coisas que ele fez são utilizadas, né? Nós temos aí vários exemplos e a contribuição dele é vasta. Ele era um vanguardista, né? Muitas das coisas que ele começou a testar naquela época, hoje nós sabemos que estão em aplicação em mundo afora, né? Virou realidade. Mas e para se efetivar esta sala permanente? É, esse é o ponto que nós nos encontramos, né? O Centro de Ciências, então, ele disponibiliza um espaço, um espaço muito bacana. Lá, junto com esse espaço, vai ter um museu da química que já está bem avançado. É um projeto de outros professores. Mas nós agora estamos na localização de parceiros para, junto com a gente, junto aqui com a Prefeitura, investir para que essa exposição, então, seja concretizada o quanto antes, para que a cidade tenha esse presente aí para essa exposição do Frederico de Marco. Eu acho que vai ser muito importante para os nossos jovens aí, para conhecerem um pouco sobre esse cientista maluco que nós tivemos aqui. E até aqueles meninos que estão lá hoje, né, estudantes? Exatamente. Vai servir de inspiração para aqueles que já são cientistas e para aqueles que ainda não sabem quem querem ser no futuro, né? Então, pode ser que um deles venha a ser o próximo Frederico de Marco de Araraquara. Uma ótima novidade. Professor, muito obrigado. Nós aproveitamos, então, para convidar todos de Araraquara e da nossa região a dar uma chegadinha. Até aqui, a Câmara Municipal, no Saguão, tem essa exposição, o doutor Frederico de Marco, o Manda Chuva, e segue até o próximo dia 21 de dezembro. Informações para você no Boletim TV Câmara.